Olá pessoal, tudo bem com vocês? João Freitas, Mayara de Paula e mais um Falando de Casamento. Hoje a gente vai trocar uma ideia, não é bem dica, mas é algo muito interessante que são como você noiva ter retratos inesquecíveis do dia do seu casamento. E os retratos que a gente diz são aqueles momentos cruciais, são momentos específicos que acontecem antes de você ir para a cerimônia, momentos antes da saída para a igreja. Exatamente, mas antes da gente passar essas dicas, dicas, eu convido todos vocês para apertar o botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, inscreva-se para você receber as notificações dos conteúdos que a gente vem compartilhando e para você que gosta, que está organizando, é interessante, porque às vezes pode ter alguma coisa bem simples, bem pequena que a gente fale aqui e isso seja algo que você pode aplicar de maneira sensacional para a organização do seu casamento. Exatamente, e também curta, compartilhe e comente. Se você quiser também mais algum assunto diferente, manda para a gente que vai ser muito massa. Nos comentários, no DM, no Instagram, no WhatsApp, enfim. Mas pode falar, bom galera, como isso não é um vídeo de dica, então a primeira sugestão é, tente chegar no horário, porque isso é muito importante pelo fato que isso vai resultar principalmente no final ali de quando você estiver finalizada para ir para a cerimônia. Mais para frente a gente vai falar mais sobre isso, né, na questão de horário e tudo mais. Mas para a gente é muito importante que nesse momento que a gente faça o seu retrato você não esteja com pressa de chegar na cerimônia, né. Então por isso, primeiramente, chegue no horário, no salão ou marque um pouquinho antes até com o seu maquiador, o seu cabeleireiro, o pessoal que vai fazer penteado, porque isso é muito importante, tá. O retrato, uma coisa que a gente fala é não deixar para depois da cerimônia, porque só você que é noiva, né, você vai sentir ali no momento esse nervosismo, borboletas subindo e tudo mais. E isso é muito bacana, porque tudo muda, né, o seu rosto muda, seu semblante muda. E isso conta demais para o nosso retrato, para ficar ainda mais incrível e principalmente retratar aquilo que está acontecendo no dia de vocês. A emoção, os olhos, o brilho, tudo isso vai acontecer naquele retrato ali. Ele não tem como se repetir. Depois da cerimônia, ele não tem a mesma força. Claro, ele é muito importante um retrato com você e o noivo após a cerimônia, só que quando ele é feito com calma, o retrato da noiva é exclusivo, bem pensado, feito no making of, é algo que você vai ver a importância daquilo. É muito sensacional quando a gente entrega para algumas noivas e elas conseguem ver naquela fotografia quase a mesma sensação que ela teve no dia, nos momentos. Ela chega a descrever, elas, né, chegam a descrever o que sentiram nesse momento do retrato. E principalmente esse retrato é tão importante porque é aquela coisa, hoje a gente fala do retrato, né, e pode ter certeza que a família de vocês vai revelar essa fotografia, vai colocar num porta-retrato, deixar ali na casa, seu bebezinho casou, né? Então é muito importante. E a gente vê não só a questão disso, mas principalmente daqui a uns anos, quando seus filhos ou alguém pegar o álbum do casamento de vocês, vê como vocês eram naquele momento, vê exatamente o que você estava sentindo ali naquele momento, né? Por isso que a gente preza demais por esse momento. Uma certa tensão acontece com as noivas por estar ali com os familiares, com medo de alguma coisa não funcionar, e acaba que isso tudo é solucionado quando você tem um time que você pode confiar e que vai fazer tudo acontecer da melhor maneira possível. É muito interessante que nesse tempo que você tenha para ir para a cerimônia, você não marque com o cabeleireiro, com a maquiadora, para te liberar meia hora antes, sabe? É interessante que você fica pronta até uma hora antes, estourando 40 minutos, porque aí a gente consegue num tempo específico, 20 minutos, até 30, para poder fazer o seu retrato tranquila, respirando, só canalizando as energias daquele dia incrível que você vai ter pela frente. E isso também é muito bacana, pelo fato que o horário que você marcou lá no salão, ou dos maquiadores chegarem na sua casa, ou local onde você se fosse arrumar, é fazer exatamente no horário que vocês marcaram. Não ter atraso. Igual o João falou, esses 30 minutos são muito importantes sim, porque a gente não quer fazer o seu retrato rápido de qualquer jeito, não que a gente vai fazer de qualquer jeito, né? Claro que não. Mas, esse tempo de 20, 30 minutos, ajuda bastante a gente pensar, passar a pose para você certinho, e principalmente, respirar. porque acaba que como esse momento é um momento de muita tensão, é um momento que você está nervosa, um momento que você vai casar e tudo mais, então, quanto mais a gente tiver um tempo para fazer isso com mais calma, vai ser melhor. Então, o primeiro é, não se atrase. E também, é, marcar esse tempinho, igual o João falou, e principalmente, pensar no tempo que você leva do local até a cerimônia. Se for num sítio, isso é maravilhoso, porque a gente não tem essa questão de pegar o carro, trânsito, se tiver trânsito, todas essas coisas. Então, tudo que a gente fala é, tenha calma, respire fundo, e deixa a gente fazer, que a gente vai fazer tudo maravilhoso. E vai dar tudo certo. Exatamente. E você que gostou dessa dica de hoje, que na verdade é uma sugestão, pode se inscrever aqui no canal, pode curtir, comentar, compartilhar, e o que mais? E se inscrever. Eu acabei de falar. Muito obrigado, gente. Depois voltamos com mais dicas, no Falando de Casamento, e outras coisinhas que estamos planejando por aí. Exatamente. Beijão. Beijão.